O Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz elaboraram um documento com orientações e cuidados para grávidas e mães em fase de amamentação com relação à infecção pela varíola dos macacos. As indicações são baseadas no conhecimento de que o vírus pode ser transmitido ao recém-nascido por contato próximo durante ou após o parto e que a doença tem evolução severa em bebês. O governo federal elaborou uma série de recomendações sobre a prevenção e os cuidados com a doença no país, especialmente entre grávidas e mães que amamentam. A recomendação do Ministério da Saúde é que, caso a mãe esteja amamentando e apresentar alguns sintomas da doença, ela deve procurar o quanto antes uma unidade de saúde para fazer exames. Além disso, a amamentação deve ser interrompida até a confirmação do diagnóstico. Em caso positivo, a mãe deve evitar o contato direto com a criança. Enquanto isso, o bebê não pode se alimentar do leite materno. Esse bebê deve receber leite de fórmula adequado para a idade dele e, nesse momento, a mãe pode até ordenhar o leite, mas esse leite não vai ser oferecido ao seu recém-nascido. De acordo com os números, 98% das contaminações ocorrem nas relações sexuais. Por isso, o alerta também é para as mulheres que pretendem engravidar. Muito cuidado, porque a relação sexual é hoje o maior fator de risco para a infecção para varíola dos macacos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a importação de medicamentos e vacinas contra a monkeypox. E a Fundação Oswaldo Cruz desenvolveu um kit de diagnóstico rápido da doença, que já está sendo analisado pela Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a importação de medicamentos e vacinas contra a monkeypox.